Música 120 bois eram criados de maneira precária nesta propriedade em águas mornas. Pelo menos 20 deles não tinham identificação, o brinco que é a garantia de animal saudável. Todos foram levados pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola a SIDASC e serão sacrificados. São considerados animais clandestinos e a propriedade é uma propriedade de alto risco sanitário para a febre afitosa. No abatedouro clandestino nenhum cuidado com a higiene, a poucos metros dali uma criação de porcos. A vigilância sanitária retirou do local dois bois recém-abatidos. O abatedouro já havia sido interditado em 2006. O proprietário alegou que os bois abatidos eram para consumo da família. Foi encontrado só dois bois, o que comprova efetivamente que não há a comercialização da carne, até porque eles não conseguiriam vender essa carne para terceiros, nem para frigoríficos, nem para açougue, porque eles não teriam como atestar a procedência da carne. Todos os dejetos, os animais e as sobras do abate eram jogados neste rio, o cubatão, que abastece a maioria da população da Grande Florianópolis. Este é considerado um crime ambiental grave. O proprietário recebeu uma multa de 5 mil reais e vai responder a um processo na Justiça.